Finalizei aqui mais uma entrega aqui na rua JT1A Que é bairro Jardim Tropical É isso aí, bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos Agora eu vou ali para o bairro Silvio Botelho Saindo aqui do bairro Jardim Tropical Agora vamos ali para o bairro Silvio Botelho Diretamente aqui de Boa Vista Raraima Começa a esquentar É isso mesmo, aqui é assim Começa um clima bem a menos de manhã depois vai se esquentar E essa aqui é a Avenida Olímpica Esse muro aí do meu lado direito é a Vila Olímpica Um dos maiores complexos de esporte que tem aqui em Boa Vista Agora eu vou ali para o bairro Silvio Botelho Mais precisamente na rua Brigadeiro do Arnero Moura Essa rua, se não me engano, é antiga N24 Se não me falo bem a memória Eu tenho quase certeza que é essa rua E eu vou entrar na rua Carmelo Aqui é a gestora divisa do bairro Jardim Tropical Com Silvio Botelho Pessoal aqui estão ansiosos No trânsito todo mundo é ansioso né Se não me engano, a rua é essa daqui Deixa eu só montei o mar aqui A gente tem N24 O Brigadeiro do Arnero Moura O Brigadeiro do Arnero Moura Já é Silvio Botelho Agora é só encontrar a numeração Finalizar a entrega Vamos lá Atravessar aqui a rua Pedro de Mabantim O bairro Silvio Botelho Limpô 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 E essa numeração acho que vai estar nessa quadra aqui Deixa eu só confirmar Deixa eu só confirmar Vamos olhar na outra quadra ainda Mas está perto A página do Silvio Botelho Que é localizado na Zona Oeste de Boa Vista Na realidade a Zona Oeste é onde tem mais páginas aqui em Boa Vista A maioria dos bairros ficam tudo na Zona Oeste A maioria dos bairros ficam tudo na Zona Oeste E essa numeração acho que está É da Gampia Essa casa aqui É aqui mesmo Confirmado visualmente o número Chegamos aqui para mais uma entrega E é isso aí Valeu Vou ficando por aqui Se inscrevam no canal Deixa o like aí para fortalecer o vídeo Venham conhecer a cidade de Boa Vista Roraima Estamos só começando aqui Ainda tem muita entrega para ser feita Valeu Um abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Fortalece o vídeo Deixa no like aí pessoal Muito obrigado Tchau